Quem vê seu Alcebia diz assim, bem disposto, lúcido, não imagina que ele tem 94 anos. O idoso costuma dormir e acordar cedo. Mas ultimamente, com todo esse calor de Goiânia, as noites de sono não têm sido tão relaxantes. Eu sentia falta de ar, eu sentia sem dormir, eu passei muito tempo. Aí eu coloquei outro aparelho aqui para ventilar um pouco, mas nem tanto servia. A esposa do seu Alcebia diz, já sofre com problemas respiratórios. Nesse calor então, dona Joana, de 81 anos, não aguenta o quarto abafado. Às vezes eu deito e o forno vai ficando pouco e eu pego, sento na cama e pego a bombinha, né? E aí eu vou ficando assim afadigada, vai melhorando, vai melhorando e eu deito. Aí quando passa um pouquinho eu tenho que sentar de novo, eu dou meus cochilão. Altas temperaturas não são boas para a saúde, ainda mais quando se fala em qualidade do sono. De acordo com especialistas, o calor pode gerar consequências, como transpirar durante o sono, o que pode provocar sintomas ao longo do dia. Sensação de moleza, falta de concentração, falha na memória, pele inchada, aumento da pressão sanguínea, sensação de ressaca. Depois de muito desconforto, o casal de idosos acabou de ganhar um aparelho de ar-condicionado presente do filho. Com o ambiente mais fresquinho, essa noite já deu até para sentir a melhora. O doutor dormiu melhor, só ela não dormiu mais porque é o costume, né? Então, mas está acostumado. O doutor Dásio, que é fisioterapeuta especialista em medicina do sono, explica qual é a temperatura ideal para dormir. O ar-condicionado pode ser usado em uma temperatura abaixo de 24 graus, desde que você utilize um balde com água para umidificar o ar, para que o ar não fique tão seco. A assistente social da Associação de Idosos do Balneário Minha Ponte ajuda a cuidar de 600 famílias, inclusive do seu Alcebiades e da dona Joana. E ela sempre está atenta às recomendações importantes nessa época quente e seca. A gente recomenda tomar bastante água, pôr uma vasilha com água no quarto, pôr uma toalha molhada, porque assim, isso contribui um pouco até por causa da umidade também, que está muito baixa, né? Agora só faltam dois probleminhas se resolverem, para o casal ficar tranquilo nesse ar geladinho. É bom, fresquinho, mas é ruim o barulho. Eu queria que melhorasse, com nada o sistema de eu pagar a energia, porque isso é uma gastada de giro, vai? É bom...